E amanhã estaremos todos de olho no Tribunal de Contas da União, não apenas nós parlamentares, mas uma parcela importante do povo brasileiro, que está organizada e está assistindo a este risco de privataria, que é a palavra correta. Vossa Excelência tem razão, os instrumentos não estão legalizados para se fazer essa privataria. Tem muita coisa estranha, muita coisa escondida, muita coisa obscura. E, portanto, não se pode permitir que um negócio desta magnitude seja fechado desta forma, com o Parlamento querendo respostas, com os trabalhadores do setor querendo respostas e com o povo brasileiro querendo que a sua energia seja mais barata, seja preservada, para se preservar a soberania nacional. É assunto, portanto, muito sério. Ainda mais sério fazer algo deste no período eleitoral. Onde agora, em outubro, o povo vai fazer uma espécie de plebiscito sobre o que foi este governo que quer vender agora a Eletrobras em cima da hora. E, provavelmente, neste plebiscito, este governo vai perder. E, por isto, o Presidente da República, repito, anda chorando pelos cantos do Palácio, com medo de ser preso. E uma das coisas que ele tem medo é exatamente esta entrega de privataria que ele está ameaçando fazer com o povo brasileiro. Presidente Bongás, eu sou lá das Minas Gerais. E lá nós tivemos um exemplo de privatização, de privataria, que foi terrível, que foi a privatização da Vale do Rio Doce, uma empresa de mineração que custou, na época, 3,3 bilhões. E, além de levar, por 3,3 bilhões, a empresa privada que ganhou aquela licitação ou aquela privataria, ela, além disto, ganhou como prêmio a isenção de pagamento de impostos de ICMS para exportação de produto. 3,3 bilhões e não paga mais impostos de circulação de mercadoria que qualquer botiquim paga. E, assim, levaram a Vale do Rio Doce. No lugar dela apareceu esta vale, a mesma, que fez os crimes de Mariana, de Brumadinho, que matou 272 pessoas e duas bacias hidrográficas. E agora, Bongás, hoje nós vamos ter uma audiência pública sobre isso. Estão querendo minerar a Serra do Curral, o cartão postal de Belo Horizonte. É como se fosse, no Rio de Janeiro, fazer a mineração do pão de açúcar. Para nós mineiros, tem o mesmo significado. Estão entregando a Serra do Curral aos mineradores. Não se ganha absolutamente nada no Estado. E esta mesma Vale, que foi adquirida por 3,3 bilhões, neste último trimestre de 2022, ela teve um lucro de 23 bilhões, que vai ser distribuído aos acionistas apenas para exportação do minério. Lá em Minas não mais se gera emprego, não fabrica aço, não se pensa estrategicamente como desenvolver o país. A mesma coisa vai se dar com o setor energético. Porque imagina isso na mão de empresas privadas. Não vai ser para fazer estrategicamente o país desenvolver. A mesma coisa podemos dizer em relação ao petróleo. Imagina, extrair o petróleo, mandar para os Estados Unidos, para as grandes empresas, e trazer dolarizado o diesel e a gasolina. A mesma coisa será com a energia elétrica. Então, esse processo de privataria já deu errado há tempos atrás lá nas Minas Gerais e no Brasil. Imagina este agora com a força nacional que tem a questão da energia elétrica e a importância estratégica que ela tem. Portanto, resistir agora é fundamental. A nossa resistência tem um prazo estabelecido. Nós precisamos de resistir até outubro, porque em outubro nós vamos ficar livres desta gente que tomou conta do país e que, em nome de algum dinheirinho, de algum lucro, entrega qualquer estratégia de desenvolvimento próprio de uma nação. Então, vamos resistir. Obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui hoje e obrigado àqueles que são representantes dos eletricitários, aos eletricitários, ao setor urbanitário. Obrigado, viu, por vocês estarem resistindo. A luta, além de corporativa, o que já é justo, repito, é uma luta nacional. Obrigado por estar conosco. Vamos à vitória. Estou confiante. Um grande abraço. Obrigado.